Pedro, meu amigo, sabe o que é? Eu tenho um compromisso, você podia ver as horas. Ah, você tá sem relógio, né? Não, peraí, peraí, você quer saber as horas? Eu queria saber as horas que eu tenho compromisso. Resolvemos isso, só um momento. Horas, né? Eu quero saber as horas. As horas, então tá. Não, eu não quero beber, eu quero saber as horas. Só um momento. O que é isso? Meio dia e oito. E aí, seus remanescentes, pode vir. Pode vir que eu vou lhe mostrar, vou lhe mostrar uma coisa. Quer ver? Presta atenção. Oi, Pedrão, tudo bem? Bem. É, desculpa, você podia me dizer que horas são agora? Horas? É. Só um momento. Ai, ai, ai. Sabia as horas, né? Horas. O que é isso? Presta atenção. Estou pesquisando. Meio dia e quarenta e dois. O que é isso? Falei? Gente, vem. Sejam tosse, estados. Vem, senhor. Eu ia fazer as peças ali. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vocês vão ver. Eu não tenho necessidade de mentir. Vocês vão ver. Eu vou provar com os próprios olhos. Quer ver? Pedrão, meu amigo, desculpa te incomodar mais uma vez. É que eu estou meio esquecido. Que horas são agora mesmo, hein? Ah, quer saber as horas? Sim. Só um momento. É que atenta aí. Ele encanta também. Ele quer versátil. Uma e dezesseis. Confere. Não, mas deixa eu te falar. Você é impressionante. Mas chega. Fora todo mundo. Não, não faz não, meu irmão. Fora todo mundo. Chega. Já viram? Já viram? Já podem embora. Não tem café nenhum. Não tem café nenhum. Vambora. 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 Vem logo. Dona Zelis, 403. A gente tem que combinar aquelas coisas ainda, hein? Vamo indo. Olha, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Pedrão, meu amigo, agora que já foi todo mundo embora, revela o truque aí. Que truque? Como é que você consegue saber as horas, hein, depois de gargarejar? Depois de gargarejar? Tá maluco? É. Eu sei as horas que eu tô olhando esse lustre relógio maravilhoso que eu comprei. Olha aí. Ah, então você vê a hora porque... Mas peraí. Ah, olhando aqui, ó. Eu entendi. Você olha pra cá que tem as horas e você diz... É. Tem aí, tudo bem. Mas por que você precisa gargarejar antes de ver a hora? Ah, por que eu preciso gargarejar? É. Ué, pra falar as horas com uma voz bonita. Que bonito, né? Uma e 17. Ih, vai começar o programa. Se inscreva no canal Episódio de hoje, Desencontro Marcado É a socialidade Muito obrigado, oficial Nessas horas o importante é demonstrar a tranquilidade Para que nosso ente querido saiba que aqui fora Estamos resolvendo o que há de mais importante Que é a sua liberdade Com licença Pedro, meu amigo, não! Tudo está aí dentro Tira ele daí, gente! Eu quero ir junto com ele! Meu amigo, não fica aí! O que fizeram com você? Tu está válido! Tu está válido! Quem mexeu, me fala! Você não pode... Cadê é o lugar pra ti, meu amigo? Cadê é o lugar de animais? Olha, cara! Só tem animais aqui dentro! O que tu fizeste Pra merecer a cadeia? Pra estar aí dentro, preso, enclausurado, numa cela? Eu quero entrar! Vai! O que tu está precisando? Vai! Hoje pode, Pedrão! Hoje pode! Hoje é teu dia! Vai! Hein, meu amigo? O que você fez? Conta pro teu amigo! Esses animais... Me diz quem foi! Quem foi que mexeu? Ah! Quem foi? Ah! Tu está de batom já! Hein? O que foi? Mas eu fui preso... Por quê? Porque eu estava cantando! Meu Deus! O mundo está se acabando! Cantar já está dando cadeia, Pedrão! Quando é a mulher do delegado, dá a cadeia! É, e é chato mesmo! O chato foi ele ter visto! É, ele viu, Pedrão! O pior não é isso! O pior é que meu aniversário é amanhã e eu vou passar agora aqui dentro dessa cadeia! Não fale isso pra mim! Não podemos passar seu aniversário um longe do outro! Isso nunca aconteceu na nossa vida! Nós sempre estivemos juntos! Nós somos irmãos chaflófagos! Siflócados! Aqueles que nascem grudados pela cabeça! Pela cabeça! Nascemos ali! Um junto com o outro! A gente é unico de círcula! A gente é espinha e caroliosa! A gente não pode ficar longe um do outro! Meu Deus! Você é aliança e eu sou o dedo! Nós somos casados! Não podemos ficar separados! E agora? Aí é que eu te pergunto! Como é que a gente faz pra resolver isso, rapaz? É, porque o que acontece é o seguinte! Eu não posso sair! Não pode sair! E como é que você vai fazer? Tem como você sair daí, não? Não, não posso! Mas você pode entrar! Não sei! Eu não tinha que ter levantado a lebre! Eu não tinha que ter levantado a lebre! Não, porque agora eu tô mitológico! O que foi? É o velho truque do amigo que vai preso para não passar o aniversário longe do próprio amigo e assim se sacrifica para que possam soprar as velhinhas juntos! Isso é um velho truque? É um velho truque! Faz o seguinte, rapaz, você dá um jeito de ser preso! Há um problema, uma confusão, aí você é preso, entendeu? E aí a gente fica aqui dentro da cela e amanhã a gente assopra uma velhinha e comemora o aniversário juntos, como fizemos todos esses anos até hoje! Não, Pedro, mas é que eu não fico bem de roupa listrada assim, não! Vá, amigo! Vá, amigo! Não, mas eu vou te dizer, por ti, meu amigo, para não te deixar sozinho nessa! Porque eu sei que tu deve estar sofrendo! Dá, meu dia! Em alguns momentos você sorria que eu sei, tá bem? Mas eu sei que na maioria do que você tá sofrendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou me sacrificar, eu vou pro sacrifício, Pedrão, pra estar junto contigo nesse momento, tá? Antes de sair... Tá com quem? Para! Tá, eu vou lá! Ai, meu Deus, a cadeia! Ô, meu pai! Ai, meu Deus! Isso aqui, amiga, o cara vai ser preso pra comemorar teu aniversário, hein? Viu? Isso é de cortar o coração de uma mãe. Mas eu acho que não vai, não vai funcionar, não. Porque a cadeia aqui já tá com a lotação esgotada. Pra ele entrar, alguém vai ter que sair. Circulando, 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 circulando. Como é que é? Pro Jorginho entrar, alguém tem que sair? Ô, meu pai, e agora? Tem que arrumar uma briga, né? É pra arrumar uma briga. Ele não, ele não. Ô, Marbachim! Marbachim, chega aqui. Chega aqui, ô, Marbachim, vem aqui. É aqui que eu quero falar contigo. O negócio é o seguinte, essa cela aqui é pequena demais pra nós dois. Entendeu? Aqui, ó, papelzinho, tá com papelzinho na mão? Aqui, ó. Essa cela aqui é pequena demais pra nós dois. Um vai ter que sair. Quem é? Acho que você. Afinal, você acabou de rasgar meu alvarado solturo. É isso que eu vou fazer. Eu vou quebrar o vidro desse carro aqui e aí já vai dar pra pegar uma cadeiazinha de leve, né? Isso mesmo. Eu e meu pé de cabra. Atenção. Foi eu que quebrei aqui, hein? Quebrei aqui o vidro do carro. Foi eu mesmo. Eu assumo. Eu assumo que eu quebrei o vidro do carro. Eu assumo mesmo. Você quebrou o vidro do meu carro. Exatamente. Eu com esse pé de macaco aqui. Quebrei o vidro do carro. Graças a Deus, meu filho. Muito obrigada, viu? Você é uma gracinha de pessoa. Eu deixei minha chave trancada aí. Lulu ficou brilho e teria morrido sufocado se você não estivesse salvado, viu, gracinha? Muito obrigada. Você é um herói. Dá pra pitoca. Ó, toca mais fofó. Vem com mamãe, vem. Vem, Luluzinho. Vem, meu amor. Ai, meu amor. Dá beijinho no seu herói. Dá beijinho no amiguinho. Isso. Pronto. Aqui, ó. Aí. Aí. Como a cela tava muito cheia, aí eu cavei. A colherzinha que cavei é esse túnel aqui, ó. Tem um túnel pra quem quiser fugir, entendeu? Eu fujo, eu fujo, eu fujo. Ai, maravilha. Deixa. O que é isso, gente? Não, peraí. É pra sair. Ó, moço. Não, amigo. O que é isso? Amigo, o que é isso? O que tá acontecendo? Você senta, muito mais vai ver que a nossa, hein? Vamos chamar o resto do perfual. Vai chamar ninguém. Vai chamar ninguém. Fecha o túnel. Fecha o túnel. Fecha. Fecha. Ô, meu Deus. Era pra sair um, entrar o três. Todo mundo parado. Ouça o alto e ninguém se mexe. Tá tranquilo, a gente já se chegou. Tá tranquilo. Vai na boa aí, desculpa. Vai lá. Oi. Obrigado, amigo. Essa quadrilha tava assaltando o banco. O senhor redeu todos eles, meu amigo. O senhor é o herói. É o herói. A avói. Eu só queria ser preso, pô. Aí. Tá vendo aquele mané ali? Tá vendo? Falou que tu é um otário. E outro. Falou que tu é um otário maior ainda do que ele. Tô dizendo, falou mesmo. Falou. Falou pra... Agora vai. O negócio é briga generalizada. Agora vai. Dá licença, dá licença. É parceiro. O novato ali falou que tu me chamou de otário. Ah, é? O rei também me falou que você falou que eu era o mané. E eu te chamei de mané? É, falou que tu me xingou de um 71. Chará. Falei, hein? Falei mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Tu sabe? Sei. Sei. Que esse cara é um tremeiro de um fofoqueiro. Falei. Pau nele. Eu tenho um ônibus agora que é tentar na janela. Pronto. Aí. Tô pelado. Atentado ao pudor. Cadê a polícia, hein? Cadê a polícia? Estamos aqui, cidadão. Estamos aqui. Inclusive, gostaria de agradecer ao cidadão por ter aderido ao nosso movimento por melhores condições de trabalho, entendeu? Ah, pera aí. Pera aí. A polícia tá pelada também? O objetivo é operante, cidadão. É justamente pra mostrar que o nosso salário não dá nem pra comprar o nosso uniforme. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer ao cidadão por aderir ao nosso movimento. Pessoal, uma salva de palmas pro cidadão. Pai, o que faz isso comigo, Pai? Eu sou do bem, Pai. Eu só quero o bem. Eu desisto de ser preso, acabou. Opa, parou, parou, parou. O cidadão, jogando papel no chão assim não dá. Tá preso, malandro. Vamos pra cadeia. Era só isso. Vamos levar pra delegacia. Pera aí. Pera aí. Era fácil assim? Não, papel no chão, eu não admiro sim. Por que é que é que é o chão? Mas é que é que é o chão? Não, por que é que é o chão? Alguém quer bolo? Ah, pele boa, né? Logo, Jardim, eu quero que eu possa chegar atrasado para a incrível palestra. Seja forte e terna, seja uma mulher moderna. Ah, que triste. Perdeu o freio. O que? Agora perdeu. Agora é ladeira abaixo. Tu não vê a hora de se tornar uma molecona. Não é isso, rapaz. Quem vai dar palestra é a Babi. Eu vim só trazer os slides. Mas, Babi, por que você não falou antes, rapaz? Acho que eu entrego a ela. Olha só o que esse gordinho fez. Misturou quantos slides. Pera aí. Eu não acredito. Ah, eu derrubei o resto. Ih, de novo. Jorginho, que técnica você usou para separar 300 slides em dois minutos? Pô, nindo de ter. Vamos torcer para dar certo. Oi, meninos. Ai, até que enfim, vocês chegaram. Sem esses slides não tem como eu dar essa palestra. Vocês vão ficar aí? Porque essa palestra é só para mulheres. A gente fica ali no canto. Ah, para. Fica só para admirar. Admirar a palestra. Fica a vontade. Ainda bem, está tudo no esquema. Vai começar. A palestra vai começar. Vamos lá, vamos lá. Olá. Olá, meninas. Olá. Está começando a palestra. Seja forte e terna. Seja uma mulher moderna. E para começar, eu quero mostrar uma imagem que eu acho que tem tudo a ver com a mulher de hoje em dia. Por quê? Porque a mulher de hoje em dia, ela é... É uma vaca. Ô, Babi, você está querendo dizer que a gente é... Danou-se. 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 Misturou tudo. Não tem jeito. A gente vai ter que dar um jeito. Já sei. Eu tenho um plano para ajudar a Babi. Vem comigo. Vem comigo. Não, não, não. Gente, eu quis dizer no sentido figurado, né? Por quê? Porque nós olhamos para a vaca e achamos que a vaca só dá leite, mas não. Não, não, não. A vaca não dá... A vaca, a vaca dá o couro para a sociedade. A vaca dá a sua carne para que os nossos filhos sejam bem alimentados. E a vaca, a vaca, a vaca, a vaca tem a paragrama das fazendas. E assim é a mulher moderna. Quando você acha que ela faz uma coisa só, ela faz mil coisas ao mesmo tempo. É ou não é? É. Exatamente. Exatamente. Eu me sinto assim. Uma vaquinha. Uma vaquinha cheia de habilidade. E o que é a vida se não isso, né, gente? Uma vaca de dois gumes. Desculpa, é um atraso. Isso é muito tráfico. Com licença. Dá pra pular uma? Dá pra pular uma. Obrigada. Obrigada, obrigada. Dá licença mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada. Cleide, minha irmã. Cleide. Ernesta, Ernesta. Ernesta. É de novo. Ai, beleza, Ernesta. Desculpa. Só pra gente, né, meninas? Só a gente, só a gente. Desculpa. Eu tô adorando. Bom, continuando. Nos dias de hoje, tá mais do que na hora de nós aprendermos que tem coisas que nós não devemos mais fazer. Nós temos que dizer não. Não, não, não. Isso não é para mim. E é o quê? Espera só um pouquinho. Você tá querendo dizer que nós não podemos dirigir. É isso? Não, não, não. Não, mas... Claro que não. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós, que nós, que somos mulheres modernas, o que toda mulher moderna precisa é de um motorista. E homem, que é pra ser mais um homem pra gente mandar? Que é pra ser mais um homem pra obedecer? Que é pra ser mais um homem pra dizer sim, senhora, não, senhora. É homem ou é? Exatamente. Exatamente. Eu quero, eu quero um motorista forte, bonitão, masculino, lindo, maravilhoso, musculoso. Eu vou mandar. Eu quero. Tá muito. Tá muito mesmo. Tá forçoso. Tá forçoso. Tá intimista. Deixa eu te explicar uma coisa. Tu tava louco por esse pessoal. Queremos motorista! 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 Continuando a palestra. Continua! Vamos continuar, Pé. Tá muito certo. Vamos continuar a palestra. Chega a papa. Vamos. Ela tá babando. É que ela dá na palestra. Continua, Babi, tá ótimo. Ai, muito obrigada. E os maridos? Qual é a função dos maridos numa relação? Fala. Qual é? Qual é? Eu não. Qual é? No meu entender, o que todo marido tem mais a que fazer mesmo é... Fular a cerca? Pera aí. Pera aí. Ô, Babi, tu tá falando que o nosso marido tem que fular a cerca. Ô, Babi, tá maluca, Babi? Não, não. Pular aqui. Tem que fular a cerca. Tem que pular a cerca pra ir lá aparar a grama. Cuidar do jardim. Catar os brinquedos que as crianças deixaram jogado lá no quintal. Ele tem mais é que regar as plantas, porque essa também é a função do homem. O homem também tem que cuidar da casa. É ou não é? É. É isso aí, Babi. É isso aí. É isso aí, mulher. Diz. Olha, tu falaste tão bonito. É. Eu chego, eu tô invejosa. Eu tô invejosa. Sabe por causa de quê? Que meu marido, Ulisses, meu marido, Ulisses, 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 Ulisses tá com diabetes, Ulisses nunca cuidou do quintal lá de casa, Ulisses. Nunca? Nunca, porque é que é a Elisipela dele que não sai de casa. Por que que Ulisses nunca cuidou do quintal? Porque moramos em apartamento, não temos quintal, mas o dia que eu me mudar, seja com Ulisses ou se Ulisses fizer a passagem, o próximo homem que tiver, a minha vida, do meu lado, do meu companheiro, esse sim, esse vai aparar a grama do meu quintal. Muito bem. 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 A gente já aprendeu aqui com você, eu aprendi com você, não, eu quero falar isso, que eu aprendi com você, eu aprendi com você, eu aprendi com você, eu aprendi com você, eu aprendi com você porque eu aprendi uma vida toda. Ai, amor. O que eu não aprendi a vida? A vida não me ensinou, tu me ensinaste. Ai, amor. Eu pararia aqui, eu pararia agora, eu pararia agora. Eu fosse você também, pararia agora. Porque o que tá, é pra decorar essa mensagem que tu passaste. É, eu pararia, pararia, eu pararia agora, porque vai que vem o vento contra, congela nisso, tu não sai mais da... Ai, não aprendemos muito, meninas, aprendemos muito. A sapiência nos domina. A sapiência. Obrigada, eu vou finalizar. Isso. Então, eu vou finalizar, bom, eu vou finalizar a minha palestra. Mas eu gostaria de dizer o que eu acho que toda mulher moderna precisa mesmo. Bom, pelo menos eu acho que eu preciso. Ovo? Ovo? Gente, gente, espera, gente. Peraí, gente. Parou. Peraí, peraí, gente. Babi só, gente, vocês não entenderam. O que Babi quis dizer foi uma metáfora. É mó hora de falar, metáfora é mó hora de falar. Ela quis dizer, não é que a mulher precisa de ovo, mulher precisa, é de chocar. É, é de chocar a sociedade, porque com as atitudes, com postura, com atitude, mulher precisa chocar. É isso que a gente precisa fazer pra ocupar o nosso espaço, não é? Chocar, não é? Exatamente, Cleide, exatamente. Assim como o ovo, minha gente, que vai abrindo espaço pra poder sair da galinha. Assim somos nós, as mulheres. Que vamos abrindo espaço na sociedade. Porque o ovo é assim. O outro acha que é fácil pra galinha? O ovo é sofrido. É um caminho doloroso pra ele. Existe suor, exige garra. E a parte da galinha não tem nem a mão pra se agarrar. A galinha tem as asas, não tem de dar aquele repulso. E aquilo é doloroso, que aquilo vem às vezes com pressão. E a galinha com aquela veia do olho inchada. E aquilo incomoda pra sair, que é uma loucura, gente. E a galinha vicia, só come ao piste, que na resseca não come o mamão. Porque se come mamão, facilita, nós sabemos disso. Mas a vicia tá lá, sorridente. Por quê? Porque a saída do ovo é o renascimento, já se dizia a Páscoa. A Páscoa é o quê? O símbolo? Tem que ser a galinha, com aquela lágrima furtiva. Porque às vezes o ovo vem de gêmeo. O ovo vem de gêmeo. Quando vem de gêmeo, às vezes o ovo tá com a manhã perdida no papo. E aí tá o galo rindo lá. E a galinha sorosa não pode gritar o socorro, que ela sofre só. A galinha sofre só. É uma vicia que sobe só, gente. Ela fica lá assim. Não tem aquelas cortinas do box pra puxar. A gente sabe o que é. Tem uma cortina do box pra puxar. E assim como o ovo, concluído. Pelo amor de Deus. Como o ovo, a pobre da mulher tem que achar o seu espaço também. E aparecer. Chegar lá. E sair. E chegar lá. Como o ovo chega. A mulher vai chegar lá. A galinha chora, Fernanda. A galinha chora também. Olha, Babi. Babi. Sua palestra foi realmente surpreendente. Uma graça, uma graça. Prendeu a atenção das meninas o tempo todo. Ai, que bom. No começo, nós estranhamos um pouco. Estranhamos sim, devo confessar. Mas depois nós vimos que você é realmente uma mulher de muita coragem, Babi. Parabéns, querida. Deus parabéns. Ai, muito obrigada. E vocês, meninas. Que graça. Que graça. Tão participativas. Um amor, um amor. Amei. Babi, pra você um presentinho, querida. E pra vocês, amores. Outro presentinho de coração, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Aproveite. Obrigada. Muito obrigada, queridas. Muito obrigada. Ganhei um mês de escova grátis no melhor salão da cidade. E vocês? A gente? Depilação! Vamos lá, meninas. Estão preparadas? É um, é dois e é... Pedrão! Pela dor, essa mulher arrancou meu rim pelas pernas, Pedrão. Rapaz, mulher moderna sofre. Ai. Pedrão, 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 pedrão. Claro, porque não é um japonês. É um japonês. Eu conheço um vídeo japonês. Isso é um despertador samurai. Com ele, ninguém consegue voltar a dormir. Rapaz, tô falando pra você. Esse barulho irritante, entendeu? Ele fica tocando de dois em dois minutos e só para batendo no despertador. E você não vai bater. É claro que eu vou bater. Por que eu não ia bater? Claro que eu vou bater. Você não vai bater porque eu colhei ele nas suas costas. Você fez... Você colou um desper... Ó, tenta alcançar. Minhas costas. Tenta alcançar. Eu sou encurtado. Eu sou encurtado. Eu não consigo. Ó, meu pai. Tá vendo? Rapaz, agora, rapaz. Você está desperto. Com isso, rapaz, você não vai chegar atrasado mais em nenhuma entrevista de emprego. É, rapaz. Você é ótimo. Você é ótimo. Posso só tirar uma dúvida contigo? Claro, tá, tá. Não, assim, é... Pedrão, como é que você fez pra colar o despertador nas minhas costas? Ah, eu usei uma colinha, né? Cola? Cola mesmo. Você passou cola? Cola, 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 super cola. Super? Super cola. Cola mais forte que tem. É forte? É cola? É cola caminhão em prédio. Cola... Passa no caminhão. Bota no prédio. Essa cola do caminhão você botou nas minhas costas. Prende pelo retrovisor. No meu tecido cutâneo. Você botou isso. Uma cola que cola caminhão em prédio. Isso. Isso aí. Porque a cola não é... Ela é usada pra colar caminhão em prédio porque não é bom colar na pele. Ah, não é bom. Mas aqui é. Você aí botou na minha pele. Não, mas eu comprei o kit que já vem com a injeção antitetânica. Ah, já vem com uma injeção? São doze. Doze. Doze injeções? Doze. Aplica na barriga. Ah, eu vou ter que tomar injeção na barriga? Na barriga. Olha, que querido, hein? Que querido. Se eu não te agradecer... Mas isso sai. Sai? Sai. Então tira. Não. Sete dias. Eu vou ficar sete dias. São sete dias. Sete dias sai. Descole inteirinho. Às vezes sai com a pele também. Ah, nós também... Mas aí a pele renova. A pele nasce de novo. Às vezes nasce roxinho. Ah, é. Fica aquele sensível, né? Isso. Mas é só, Arba, pensa bem. Em uma semana... Camiseta nunca mais, né? Nunca. Sete dias você não vai perder nenhuma entrevista de emprego. Sete dias eu não vou perder nenhuma entrevista. Só um outro... Você é gênio. Você pensando sempre em tudo. Avisa meus familiares se eu não retornar dessa, tá? Eu já tô sentindo a glote se fechar. Eu já... Pode ser até psicológico, mas eu já sinto um arrastar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu só quero que você me explique o que eu vou falar lá, né, com o pessoal na entrevista que eu vou, quando este samurai do demônio, filho do cão, do rubro, do sem pele, do que mora na rua que não tem asfalto, daquele que vive na escuridão, do de onde a raiz só seca, o que eu vou explicar quando o samurai começar a gritar nas minhas costas? Aí é que tá. Eu não tinha pensado nisso. Olha só. Na cola que é de caminhão, tu pensou. Pensei tudo. Nisso não. Mas só não pensei. Mas fica tranquilo. Fico tranquilo. Olha só, você não vai acreditar. Tá dando bolha? Eu tô sentindo... Não, não. Eu tô sentindo... Sabe aquela coceira? Aquela coceira de mutuca? Quando a mutuca pega? Eu tô aqui pra te ajudar. Vai por mim. Não, eu tô vendo. Agora, esse negócio realmente vai tocar nas entrevistas. Vai tocar. Vai tocar. Mas vai por mim? Ah. Eu tenho um plano. Siga o mestre. Pedrão, quer dizer que em vez de tirar o despertador que está preso nas minhas costas, você resolveu se vestir de samurai? Exatamente. O plano é perfeito, rapaz. Aqui nessa entrevista de emprego, entendeu? Eu venho junto com você. Toda vez que o despertador tocar, eu dublo pra fingir que sou eu. Entendeu? Entendeu qual é o plano? Não, o plano é bom. O plano é bom. O chato vai ser justificar por que eu ando com o samurai do lado. Você diz que eu sou seu empresário japonês. Ah, eu sou seu empresário japonês. Tô falando pra vocês. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Então, o senhor está procurando um emprego, hein, senhor Jorge Albuquerque? Ué, como é que o senhor sabe que eu que sou o Jorge Albuquerque e não ele? Porque eu tenho toda a certeza que esse japonês aí não se chamaria Jorge Albuquerque. Não é, senhor? João da Silva. João da Silva. João da Silva, meu. Isso, João da Silva. Ah, esse nome é típico. Tá certo, então. Pô, esse aqui é João da Silva, meu empresário japonês. E aqui está o meu currículo. Coloquei até alguns cursos, eu faço velas, né? Sim. Também faço um pouco de origami. Precisando, tá? Muito bem, muito bem. Aí, jorei, jorei. Jorei, tá vendo? Fiz. Bom, seu Jorge Albuquerque. Vou logo dizendo que a carga horária aqui na empresa é muito pesada. São 12 horas, né? Olha, seu Jorge, eu acho que o seu empresário, ele discordou da carga horária e eu também acho muito pesada. Então, vão ser 6 horas, não é? É, oi, rapaz. Não tem que não estar ruim, não. Tô começando a gostar desse samurai aí. Agora, agora, a questão salarial é indiscutível. Eu não sei o que, são R$ 1.500 por mês e não se fala mais isso. Eu acho que o seu empresário discorda do salário e são R$ 1.500 por semana. Eita! R$ 1.500 por dia e não se fala mais isso. Eu aceito, 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 aceitei. Meu Deus do céu. Tá tudo ótimo, eu aceitei. Eu adorei o samurai. Ah, meu Deus. Adorei. Bom, então pra... Eu vou ligar pro nosso chefe, pro nosso proprietário, pro nosso diretor, pro presidente da firma, pra dizer que nós estamos muito felizes com a sua contratração, com licença. Pode ser só coisa, podia ter providenciado uma espada de verdade. É o mínimo. Alô, pode ir. Sim, por favor. Vem logo, por favor. Está chegando. Está vindo aí. Está chegando. Que ótimo. Tudo certo. Opa! Prazer, eu sou o Fuximo, dono desse... Impreza, né? Oi, o paph! Oi, o paph! O Santa E Altadeira, espéculo restante! Vozta deiceno. Samaria do inferno! Como é que eu desligo esse negócio? Olha a chuva, é mentira. Olha a cobra, é mentira. Cumprimento de dama, cumprimento de cavaleira. Isso eu não faço, quem faz é o cobrão. Jorginho! O que tá fazendo? Tô treinando aqui pra quadrilha. Acabou de te falar, foi difícil. Olha, você atrasou, hein? Atrasei, atrasei. Desculpa, atraso. Acabei. Foi difícil encontrar uma roupa bacana pra festa junina, ó. É, mas compromisso é compromisso, rapaz. Eu fui lá, tomurei preto e encontrei essa roupa bacana. Olha essa calça, hein? Olha que maravilha, a perfeita já tá até toda remendada. Sem prazer lá. Pelo amor de Deus, a calça do vovô, não. Quem que foi? A calça do vovô, não, Pedrão. Tira a calça. Essa calça não é de Deus, não, Pedrão. Claro que não é de Deus. Você acabou de falar que é do seu avô? Ai, meu Deus, nem isso, não, Pedrão. Essa calça é amaldiçoada. Ela deu maldição sobre ela. Que maldição, rapaz? Foi quando ele estava usando desta calça que meu falecido avô veio a falecer e chegou até a morrer, rapaz. Pera, pera, pera. O teu avô... Tira esta calça! O teu avô fumava quatro maços de cigarro por dia, tu bota a culpa na calça dele ter morrido? Que bolso que você acha que ele colocava os maços de cigarro? Desta calça! Do rubro, do cinzento, do amornado. Do que usa veste colorida, porém disfarça a maldade do negro? O mal, o sem olho, o que a pinça não prende. Ele tira essa calça em nome do... Para, para, para de bobagem! O que que pode acontecer? Olha aqui, estou no meio da rua! Meu Deus, que perigo! Eu estou usando uma calça que é uma calça amaldiçoada! Eu estou no meio da... Olha que perigo! Que perigo! Eu estou com uma calça amaldiçoada! Olha o perigo! Nossa! O que pode acontecer? Não! Não, não, não! Tá ficado me empurrando? Tá ficado me empurrando? Agora mesmo que eu não tiro a calça. Tira a mão de mim, tira a mão de mim. Não quero você me empurrando. E vamos logo que estamos atrasados para a quadrilha. Minas! Rapaz, esse teu dente pintado de preto ficou ótimo, hein? Não tem não, não tem não. Eu perdi mesmo. A culpa dessa calça é amaldiçoada, benzida pelo amornado. Eu tô te falando. Tem coisa aí. Pelo amor, esquece isso, rapaz. Relaxa. Vamos brincar, vamos brincar. Oh, meu Deus. Tira a calça. Morteiro! Morteiro! Adoro morteiro. Quero morteiro. É muito bacana. Não, não. Pelo amor de Deus, Pedro. Pelo amor de Deus. Com essa calça mais dissuada que você está usando aí, rapaz, é capaz de você explodir a sua cara inteira, rapaz. Pelo amor de Deus. Vem cá, se você queria acender o seu foguetinho antes de mim, era só falar, cara. Que foguetinho você tá falando? Foguetinho. Oh, meu pai, é dele. Ai, meu Deus do céu. Ai, vai, vai. Não, não, não. Ui! Joginho? Joginho. Ih, você pintou outro dente. Ah, meu amor, meu Deus do céu. Ah, tá aqui assim. Você pintou outro dente? Não, meu Deus. Pintou, foi outro acidente. Eu quebrei outro dente, Pedro. Meu amor de Deus. Em nome de todos os santos julinos, julinos e apostilos. São Pedro, São Paulo, São José, Santo Antônio, São Francisco, que frequenta, porque é amigo de todos. São São Paulo, São José, Santo Antônio, São São Paulo, da terra da garoa. Tira esta calça amaldiçoada, essa calça do amordado, essa calça daquele que vive onde o alto não é colocado. Que nome do glorioso. Tira a calça. Para de besteira. Onde a brita é o alto da verdade. Que besteira. A minha mão tá dormindo. Tira a calça. Para de besteira. Para de besteira. Guarda isso, rapaz. Não vou mais tomar morteiro. Não vou. Porque morteiro pode causar acidente. Então, meu Deus do céu. É isso. Não quero nenhum acidente aqui. Calça. Presta atenção. Vamos nos divertir. O negócio é a gente se divertir. Ah, pescaria. Vaca da pescaria. Vaca da pescaria. Vaca da pescaria. Vamos, pescaria. Tira a calça. Não, pelo amor de Deus. Aí, perigo. Aí, é muito perigo. Não faça isso, meu amigo. Não faça isso. Ô, Jorginho, deixa eu te perguntar uma coisa. Que perigo pode haver? Uma simples, simples, inocente pescaria de festas unidas. Pode esquecer que você tá com a calça amaldiçoada, rapaz. Numa dessa. Vai que tu pesca um tubarão, rapaz. Pode ser que você pesca um tubarão. Tubarão, tubarão, tu não pescou não. Mas acho que tu pescou um pitbull. Qual o brinço? Qual o brinço? Qual o brinço? Qual o brinço? Ué, rapaz, aquele cara quebrou um monte de dente teu. Agora eu pintei. Ah, você pintou? Eu pintei. Perdi tudo por um, perdido por todos, né? Já tava, já tinha uns, tinha uns, não. Pra não ficar um intervalo, eu tirei tudo, né? Não vou poder comer torresmo mesmo, então eu já... Dei essa abertura aqui. É bom que ventila. Ô, Pedrão, falando a respeito da calça do meu avô, Fogueira! Fogueira! Vou pular fogueira! Não! Não pularais a fogueira! Esse é o décimo primeiro mandamento. Tu não pularais a fogueira usando a calça amaldiçoada do meu avô. Eu não quero ver meu amigo enchar, mas eu não quero ver o meu amigo que tem uma vela derretida. Eu não posso ver você, tonto em bolhas, deitando numa cama d'água, cheio de pasta d'água. Eu não quero ver você, rosasco! Rosasco! Parecendo a moda! Eu não quero ver você falando... Eu não quero! Eu tô aqui! Tá um calor! Vamos embora! Jorginho! O que que eu... Você não quer que eu pule a fogueira? Eu não... Eu não quero ver o meu amigo! Eu não pulo! Eu não pulo! Agora, pra me invertir, você não precisava ficar em cima da fogueira. Quem tá em cima da fogueira? Oi? Ai! Ai, meu verre do céu! Ai meu pai! Ai que tá ruim mas tá bom! Ai aquele escudo estranha! Ai meu Deus! Ai, Jorginho! Como a gente se divertiu nessa festa junina, cara. Chega! Nunca mais ninguém usará esta calça amaldiçoada! Eu vou lá embaixo, Pedrão E vou jogar esta calça fora no lixo. Eu vou jogar, rapaz. O que é isso? Para de... Para de... Devolve a minha calça. Não, não! Eu já fui atropelado, eu explodi. Eu peguei fogo, eu perdi meus dentes. Queimaram partes do meu corpo que você não calcula. Rapaz, olha, eu vou embora. O que mais pode acontecer depois de tudo que eu passei? Não, Pedrão. Chega de tragédia! Chega de tragédia! Chega! Jorginho, devolve a minha calça. Chega, rapaz. Jorginho! Chega! Jorginho, devolve a minha calça!